Diz que vai ter a inauguração de alguma coisa aqui, que era pra eu filmar, pra fazer esse registro. Então vamos lá, vocês vão acompanhar. Então vai ter, vai rolar uma festinha junina aqui, que eu vou registrar tudo pra vocês. Oiê, começando mais um vídeo por aqui. E acabamos de chegar na casa dos meus pais. Estão aqui, ó, todos bobos com o Noah. E diz que vai ter a inauguração de alguma coisa aqui, que era pra eu filmar, pra fazer esse registro. Então vamos lá, vocês vão acompanhar. É daqui? Então peraí, deixa eu virar a câmera, peraí. Ó, então vamos ver qual é a inauguração. Como que é, Noah? Você que vai puxar? Força! Força! Puxa! Um, dois, três e... Eeeeh, o cantinho do Noah! Felicidade! Ai, que foto linda! Põe ele aqui, vovô! Põe aqui, vovô! Gente, olha essa foto, que coisa mais linda! Olha que balança, te balança, te balança. Olha! Sente ele aí, sente ele aí. Eita, maravilha! E ele, a Noah aí estreando o balanço dele. Eeeeh! Aqui, aqui, põe ele aqui. Olha que legal! Tá estranhando, mas tá normal, né? Daqui a pouco você acostuma. Oxe, como é que você prende aí esse negócio aí? Olha, ele tá balançando! Olha, vovô balançando! Olha, vovó! A vovó! A vovó! A vovó! Olha! A ti, segura! Segura aqui, ó! Segura aqui na cordinha! Segura aqui, isso, aqui! Isso! Olha que legal! Olha lá, atenção! É que eu acabei de acordar também, né? Eu ainda não entendi muito bem o que que tá acontecendo. Mas olha isso, gente! E meu pai que fez! Olha o balanço! Dois de adulto, um de criança. Segura aqui, Nani, que eu quero ir lá também! Opa! E meu pai que fez! E meu pai que fez! Bom, e aí eu já aproveito, né? Pra te agradecer pela audiência de estar aqui no canal. E por favor, não esquece de se inscrever, curtir, deixa comentários, que tudo isso é muito importante pra continuação desse projeto. Meus pais já estavam aqui, olha, pendurando as bandeirinhas. Hoje é dia 23 de junho. Hoje é 23 ou 24? Agora fiquei na dúvida. O Vitor vai colocar aqui pra vocês, vai rolar uma festinha junina aqui, que eu vou registrar tudo pra vocês. Meus pais tem aqui, olha, várias decorações para a festa junina. Olha que bacana! Olha! Olha, é um balão! 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 Olha isso! Bastante decoração! E o Noa vai ajudar também, Noa? Tá mostrando pra cá o balão! Vai ajudar a decorar! É, eu vi, aí tá jogando. Olha pra cá! Olha pra cá! Olha pra cá, balão! Cadê? Olha que legal! Ó! Cai, cai, balão! Cai, cai, balão! Aqui na minha mão... Não cai não, não, não cai não, não cai não... Cai na rua do sabão... Eita nooooois! Ai, vai bem na água! Eita, tem uma brincadeira, não tem? De achar o rabo do burro? Vai mostrar o balão para a bifoca? Vai mostrar o balão para a bifoca, cuidado com o buraco aqui, tá? Cuidado com o buraco. Canta para a bifoca, canta a música que você gosta para ela. Cai, cai, balão, cai, cai, aqui na minha. Canta, neném. Cai, cai, ba. Mostra para cá o balão, mostra o balão, cá. Pai, aqui. Olha aqui. Pai, pai. Olha aqui, cá, o balão dele. Canta para ela. Cai, cai, balão. Cai, cai, balão. Olha cá, o balão. Ai, ajuda o vovô. Ajuda o vovô. Pega que está caindo. Ajuda, ajuda a pegar a escada. Ele termina de jogar no chão. Aqui, ó. Não quer a balança? Aqui, ó, o balãozinho aqui, ó. Põe o balãozinho aqui, ó. Pronto, aí. Está dando certo aí, não é? Ouviu uma crítica aqui, é isso? Vamos ver, vamos ver. Tá, está ficando bom. Tão bonitinho, né? Tem bastante coisa. Festa no Arraiá. Oi. Vai andar? E aí O que é? Tem bastante coisa. Vamos ver, vamos ver. Eu vou contar para vocês uma curiosidade sobre a história de São João. Não sei se vocês já conhecem, mas coloca aqui nos comentários quem já conhece, quem não conhece, para eu saber se é uma história conhecida ou não. Mas diz que, na verdade o que acontece, São João é o único santo que é comemorado na data do seu nascimento. A data é comemorada na data do seu nascimento e não de falecimento, é o único santo. E isso acontece pelo seguinte, São João era primo legítimo de Jesus. E quando a mãe dele estava grávida, Maria estava com receio, e elas se conversavam, as primas e tudo. E aí Maria disse para ela, como que eu vou saber? Eles moravam longe, não tinha internet, telefone. E aí diz que Maria falou, como será que vai ser? Como que eu vou saber quando o João nascer se vai estar tudo bem? E aí ela falou, não, Isabel, que é a mãe de João, falou, não, fica tranquila. Eu dou um jeito para você ficar sabendo que ele nasceu e que está tudo bem. E aí quando foi, um dia a Maria saiu lá, né, caminhando, e viu lá longe, na frente da casa da Isabel, uma fogueira bem grande. Então esse foi o sinal que a Isabel mandou para Maria saber que João tinha nascido e que estava tudo bem. Então ele é conhecido, né, aí como o santo junino. E a coisa da paixão, né, da fogueira, do nascimento. Então por conta disso é o único santo em que a comemoração é realizada no dia do seu nascimento. Está pensando o quê? Esse canal também é cultura, gente! A mãe faz de tudo para alimentar a criança, né, nutricionalmente correta, sem açúcar, sem doce, sem refrigerante. Aí, olha, um minuto que a mãe se distrai, olha o que o pai está fazendo. Ai, como que a gente faz com esses pais? Como que faz? Fala para a mamãe parar, para. Mas olha... Ele gostou. Ele gosta, claro, né? Tranqueira, qual criança que não gosta? A mãe que lute agora, né? Ele gosta, né? Se inscreva no canal Olha, ficando aqui no esquema O pai tá arrumando, né? Esse cercadinho aqui Vai ser só assim, né, Nani? E daí vai botar a madeira Ai, meu Deus Vem ver, olha a bandeirinha aqui Essa junina tá escrito, olha Olha o Johnny Olha Joga um beijo aqui pra mamãe Ai, que carinho gostoso Fala pra Pipoca Não pode que eu assusto Fala, quando você faz isso Eu assusto, Pipoca Joga um beijo aqui Você levou uma madeira pro papai Fazer a fogueira? Quer ir lá no escurão com o vovô? Só que é escurão Deixa eu pegar Fala, eu tenho medo O que que foi? A mamãe? A mami? Cadê a mami? Fala, eu tenho medo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.